Música Tudo bem? Hoje eu estou aqui no Caxias do Ciro para vir no estado da rua. Então vocês vão acompanhar um pouquinho comigo. Vamos lá? Sim, sim. Vem para a Serra Gaúcha, carona de uva no ar. A festa é magia que pulsa, vem junto comemorar. Transmorna tanta alegria, renasce da gente essa fonte. A festa nos contagia, na imagem de um novo horizonte. Música Desfilam imagens queridas, retratos que a história marcou. Reluzem exemplos de vida, que a alma da gente herdou. Sorrisos de vinde meiras, molduram o fruto maduro. Buscamos como as videiras, um sol que ilumine o futuro. Vem para a Serra Gaúcha, carona de uva no ar. A festa é magia que pulsa, vem junto comemorar. Vem para a Serra Gaúcha, carona de uva no ar. A festa é magia que pulsa, vem junto comemorar. Transborda tanta alegria, renasce da gente essa fonte. A festa nos contagia, na imagem de um novo horizonte. A festa é magia que pulsa, vem junto comemorar. Vem para a Serra Gaúcha, que aroma de uva no ar. A festa é magia que pulsa, vem junto comemorar. Transmorna tanta alegria, renasce da gente essa fonte. A festa nos contagia, na imagem de um novo horizonte. Desfilam imagens queridas, retratos que a história marcou. Reluzem exemplos de vida, que a alma da gente herdou. Sorrisos de vim de meiras, molduram o fruto maduro. Buscamos como as videiras, um sol que ilumine o futuro.